Fala, Fadiada! Esse vídeo já tá começando numa correria Porque já já o pessoal da transportadora Vem buscar, sabe o quê? Todos os livrões que eu autografei Sim, pra você que não sabe, você deveria estar sabendo, mano Você deveria estar sabendo, você tá por fora de tudo Porque provavelmente não me segue no Instagram Quem não me segue no Instagram? Que susto que eu tô vendo aquele carro embaixo, véi Gente, ele sumiu, ele foi pra trás da árvore, eu juro O vizinho fantasma Enfim, me segue no Instagram pra ficar por dentro de tudo Se você me segue no Instagram, você deve saber Que eu usei meu livrão Exatamente, gente, esse livrão maravilhoso Perfeito, cheio de conteúdos incríveis pra vocês Já tá na pré-venda Todas essas caixas aqui tá lotada desses livrões Já autografados, tá? Que a gatona passou o final de semana Inteira autografando livro pra vocês Vou deixar o link da pré-venda na descrição Já garanto de vocês agora Que eu quero ver geral no Instagram com foto Fazendo TikTok com livrão, fazendo tudo, tá ligado? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Seguinte, meu editor doitinho, maravilhoso Perfeito, que no caso, nesse exato momento Tá a p*** comigo Eu tô brabo, mano Que esse vídeo já era pra ter gravado há muito tempo Eu deixei pra gravar quando? Hoje, terça-feira, no dia que o vídeo vai sair Se o vídeo não sair, é culpa do Dotinho, tá? Porque ele que não editou rápido Nas três horas que eu dei pra ele editar E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Eu vi no canal do Dotinho Dotinho tem um canal maravilhoso, perfeito Que ele fez um vídeo falando com a voz do Bolsonaro Bolsonaro! Falando com a voz do Mickey Com a rapaziada no Amigo Olá, amiguinha Eu sou o Mickey Mouse Falei, mano Eu vou fazer isso só com a voz do Cebolonhas Então, vamos embora Deixa o like, se inscreve Vamos ver se a rapaziada vai... Vamos falar com a rapaziada E aí, Carla? Meu Deus Nossa, meu Fala aí, fala aí Fala mais, fala mais Qual que é o seu nome, hein? Não, pô Faz uma fala mais da hora Ah, essa não é uma fala da hora É o que eu tô falando Não, meu irmão Faz uma coisa da hora Faz uma coisa mais da hora Cara, eu sou o Cebolinha Você tá achando que eu sou palhaço de silco? Sem falar só Meu Deus Eu sempre quis achar alguém assim Boa Fala mais, fala mais Alguém assim como, Carla? Você me conhece, por acaso? Meu Deus Meu irmão Boa, um dia eu vou aprender a fazer esse bagulho Como é que tu faz? Como é que tu faz? Explica aí Ah, você tá dizendo Pegar o Sansão da Mônica? Carla, eu posso te ensinar Alguns planos infalíveis? Ah, então fala aí Como é que pega o Sansão? Primeiro você tem que torcer Pra um time decente, sabe? Não Juventus, Carla Eu não tô com Juventus, meu irmão Eu não tô com Juventus Minha tia deu a camisa E você não recusa a camisa da tia Ah, Carla Foi a sua tia que deu então, Carla? Ah, então Tia é sagrada E o que você fez Quando ela te deu essa camiseta aí? Pô, eu quis trocar, né? Mas teve a quarentena Não teve como trocar Mas agora tem que usar, né? É, próxima vez você virou Com a sua tia e fala Putz, tia Que presente melda Não, mas é merda mesmo Você tem cara de São Paulino, meu irmão Cara, eu sou São Paulino, acredita? Que bosta, hein? Eu te trouxe uma década, meu irmão Por favor Você torce pra que time? Eu sou cientista Ai, credo Próximo Celobinha Meu nome é Cebolinha Carla Cara, menina Você é muito, muito certinho Você achou que eu sei falar Celtinho, Carla? É porque sou eu mesmo, sabe? Sim, velho Não é possível Qual que é o seu nome? Me conta Eu não sei se eu devo contar Agora pra um menino Que tem cinco fios de cabelo E que no mangá Realmente tem cinco fios de cabelo Você não acha que eu sou um Celu humano confiável, então? Eu acho que você é um desenho confiável Ah, desenho Você tá atilando com a minha cala, meu irmão? Desenho é você, palhaço Cara, ficou muito igual, velho Cara, se você quiser Eu posso te ensinar Então me ensina isso Celobinha Não é a Bibi, não? Porque ela também Cara, pior que a verdade Parece mesmo a Bibi Parece quem? A Bibi É uma amiga nossa Amiga nada Amiga não A youtuber também tem uma amiga nossa É uma amiga minha Que sabe imitar o seu lobinha certinho Celobinha é muito bom É a Bibi É a Bibi, velho Sou eu E aí, rapaziada Beleza, fi? Não, não é a Bibi não Agora É a Bibi Não, sou eu Sou eu mesmo A tua Bibi, velho? Sou eu A Bibi, ué A sua amiga que eu não sou, porra Caraca, velho Que f*** É a Bibi, mano Eu não consigo me mostrar Mas você vai ver no meu canal depois Demorou? Ô, salve aí, galera Você tem Discord? E aí, cara? Ah, que legal Você dubla muito bem Qual que é o nome de vocês? Eu sou a Lloyd e ele é o Daniel E aí, você é a irmã dele? Não, eu sou a mãe Você é mãe, Carla? Não parece Sério? Eu sou o Cebolinha É o Cebolinha? Olha lá, que legal Sou eu mesma, Carla Ele nem fala Diz oi pro Cebolinha Oi, Cebolinha Oi, Carla Cebolinha Vai, tira aí X Valeu, rapaziada Falou Tchau Que bonitinho E aí, meu irmão? E aí E aí Você tá no hospital, Carla? Tá rindo do quê? Muito bom, maluco Muito bom Você tá tirando com a minha Carla? Fala comigo, meu irmão Claro que não, meu parceiro Desculpa aí Que isso Dispo aí Onde você tá? Eu tô trabalhando agora, maluqueira Tá trabalhando nada Que tá no celular Falando comigo É, o pior Que eu tô no tédio, cara Tô no tédio Você trabalha com o quê? Eu trabalho com venda de bolos Tortas e etc Eu tenho uma loja Nossa, Carla Manda aqui pro bairro Lógico que eu mando Mando direitinho Que eu mando uns bolinhos aí pra vocês Demolou Vou cobrar, viu? Ah, você de novo não Sai fora Peraí Eu preciso dar um passo Mano, muito bom Muito bom, mano Oi Oi, Carla de Boi Mano, que top Oi Que top, meno Uhra Canta uma música pra gente Eu cantar música? Qual? Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Como ele deve ser algum famoso Pra mim pra ele Ser algum famoso? É o quê, Carla? Se eu sou famoso Eu não sei Você é menina ou menina? Eu sou menino, óbvio, Carla Sou cebolinha Mano, é bibitaca Mano, eu tô em choque É bibitaca Quem que é essa menina? Mãe Ela Ela Bebê E aí, gente? Mentira 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 Sou eu Vocês vão aparecer no meu canal Não precisa gravar Todo mundo vai ver Eu tô focada Mano, é você mesmo Sério Peraí, é você mesmo Sou eu Sou eu Tudo começou Calma aí Dá oi, dá oi, bibitaca E aí, rapaziada Eu tô de ticc Gente Dibitaca, manda oi com a sua voz normal Vai, manda oi Oi, gente Agora sou eu Ela, é ela Sou eu Meu Deus, não tá acreditando Mãe, eu te amo muito Eu te amo muito você, velho Tamo junto, rapaziada Amo vocês Vocês que são perfeitas Eu tô em choque Manda um salve pro vídeo Ai, eu amo você Mas muito fofinho Terminando esse vídeo da melhor forma Sozinho Obrigado pelo carinho Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo Vai comprar meu livrão Tá no link da descrição E é isso, rapaziada Até sábado que tem vídeo novo Toda terça e sábado às 18 horas Canal de games Toda segunda, quarta e sexta E é isso, mano Segue no TikTok Em todas as redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Beijo, tchau Amo vocês Tchau Eu sou uma foca aqui, ó Ai, ai